Pessoal, se você chegou até esse vídeo, é sinal que você tem duas dúvidas. Lógico que você deve ter até mais, mas as principais dela é como funciona a Hot Print, o que é a Hot Print de fato e se ela serve pra mim e se serve pra realizar os meus sonhos. Bom, vamos lá. Primeiro vamos entender o que é a Hot Print. A Hot Print nada mais é do que uma dor que eu tive lá no passado quando eu criei a minha primeira marca de roupa, que foi uma marca chamada Egos. Pessoal, quando eu criei essa marca de roupa, eu tive diversos tipos de problema. Mas o principal dele era estoque. Estoque pra mim era o meu calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque eu fabricava um monte de roupa e aí sempre eu tinha problemas de um determinado produto ou uma determinada cor, determinado SKU. Eu tinha problema de falta de tamanho ou falta de cor. E aí chegava, vamos supor, eu tinha investido toda a minha grana ali pra fazer dez modelos de camiseta. Cada modelo de camiseta eu tinha cinco cores e aí tinha do tamanho P, M, G, GG. Extra G. O que que acontecia, pessoal? Muitas das vezes eu conseguia vender o M, o G e o GG. Vamos supor, eu vendia os três. O P eu não vendia. O XG eu não conseguia vender. Só que quando chegava próximo cliente que queria comprar, ele queria comprar o M, o G e o GG. E aí o que aconteceu? Esses dois produtos, o P e o Extra G, ficavam parados. No final de tudo ficava o meu dinheiro parado, né? O dinheiro ficava parado e eu não conseguia retornar esse dinheiro pra dentro da empresa pra fazer com que eu investisse em novos produtos. Essa era a principal dor. A segunda dor é que eu precisava sempre fazer um monte de peças e deixar elas paradas no meu estoque pra só assim começar a vender. Essa é a principal dor de 99,9% das marcas de roupa. Lógico que agora existem estratégias pra você diminuir essas dores. Criando produções cápsulas que você vai vender ali de forma antecipada. Certo? Beleza. Mas mesmo assim, você corre o risco de ficar com os produtos parados no final das suas vendas. Isso, pessoal. Aí você vê. Você anda no shopping, você vê nas lojas online, você vê em qualquer lugar que trabalha com produtos em estoque. Todo mundo, sem exceção, tem esses mesmos problemas. Estoque parado, prejuízo, dinheiro, o lucro você não consegue ver. A Hotprint, ela nasceu exatamente pra isso. Pra curar essa dor de vez por todas. Porque toda essa dor que você teria do estoque parado, ela transfere pra mim. Que tem muito mais experiência e trabalha com os produtos que já são pré-definidos. Produtos pré-prontos pra só aguardando a sua estampa. Então, o que você vai fazer? Você vai se cadastrar na nossa plataforma, colocar a sua estampa, colocar a sua etiqueta interna, colocar as suas tags, colocar tudo de fato daquilo, da peça que você sempre sonhou. Ela pronta, do jeitinho que você sonhou ela pronta, ela vai ficar com a sua marca, com a sua cara e com as suas cores. Lógico que, como são produtos pré-prontos, você não vai ter uma gama, uma infinidade muito grande de produtos pra vender. Mas, pessoal, de fato, nós reunimos dentro da plataforma os produtos mais vendáveis do momento. E sempre quando existir algum produto que esteja muito sendo buscado no mercado, a gente vai trazer pra dentro da plataforma e fazer com que você possa configurar e colocar na sua loja, caso você tenha interesse. E lembrando, pessoal, que todos esses produtos, eles são tratados como se fossem unicamente seus. Porque o produto, ele não carrega nenhum tipo de etiqueta, nenhum tipo de dados que faça com que o seu cliente, que você lutou demais pra ter, saiba que por trás existe uma empresa como a Hotprint que está produzindo essas peças pra você. E o melhor de tudo, sob demanda. Por quê? Porque 100% de todos os produtos que saem aqui da Hotprint, 100% já foram pagos, 100% já foram vendidos em alguma loja em algum momento. Pode ser que a sua loja seja uma loja Hotprint conectada com a plataforma, onde você vai poder configurar, editar, tudo conforme a Hotprint já deixou pré-pronto pra você vender. Ou também são lojas que foram feitas no Magento, na Shopify, em qualquer outra empresa de criação de loja online. Aí, nesse caso, o que a gente faz? Compra, a cada venda que você fizer lá na sua plataforma, você recompra esse produto e envia direto pro comprador através da nossa plataforma. Então, a gente trabalha dessas duas formas, no movimento atacado, aonde você vai poder ter sua plataforma online em outra plataforma. E aí, toda venda que você fizer, você transfere esse pedido pra dentro da nossa plataforma e a gente produz e envia direto pro seu comprador. Ou, se não, você pode configurar a sua própria loja dentro da nossa plataforma e enviar esse produto de forma automática, porque a gente vai ter acesso a todas as suas vendas que você fez. Nós já conseguimos, num prazo de 4 a 5 dias úteis, produzir esse produto, colocar a sua estampa, colocar um perfumezinho lá que você indicou pra gente colocar. Colocou a tag, colocou aquela etiqueta interna, colocou etiqueta na barra, ah, eu quero mandar uma carta de agradecimento. É possível. Ah, mas eu queria mandar 3 adesivos pro meu cliente poder colar em qualquer lugar. É possível. Ah, mas eu queria uma embalagem totalmente diferente, um saquinho TNT, uma caixa com lacre bem bonito. Tudo isso será possível dentro da plataforma. Pessoal, essa é uma plataforma única no mundo. É lógico que existem outras empresas que fazem também o print on demand, como a Hotprint faz, mas não como a Hotprint faz. Porque os nossos produtos, os nossos produtos, são produtos únicos. Nós buscamos sempre a melhor técnica, o melhor tipo de tecido. Nós buscamos as melhores modelagens. Nós buscamos as melhores lavagens. Então assim, quando a gente fala de produto, nossos produtos vão além de qualquer outra concorrência. Por quê? Porque a gente aqui trata o produto como se fosse um produto voltado pra uma grande marca de roupa. Porque eu já tenho essa expertise de que quando você quer construir marca própria, você precisa ter um produto realmente muito bom. E pra isso, a gente reuniu as melhores técnicas que existem no mercado hoje, que é o DTF e o DTG. O DTF, ele fica com uma característica um pouquinho mais plastificado, toque zero também, mas você tem cores muito, mas muito vibrantes e muito viva. No caso do DTG, você vai ter realmente um toque absolutamente zero. Porque como a impressora imprime direto no tecido, você vai ter um produto extremamente espetacular, só que um custo um pouquinho maior referente ao DTF. Também você vai ter técnicas como bordado, vai ter técnicas como recorte a laser e algumas outras coisas mais que nós vamos preparar ao longo do tempo. Não sei que data você vai estar assistindo esse vídeo, mas você pode ter certeza. Eu, à frente da Hotprint, eu sempre busco formas de fazer com que a sua marca seja extremamente valorizada lá fora. Porque quanto mais a sua loja vender, mais nós vamos produzir, mais a minha empresa cresce. Então, nada mais é do que o mínimo do meu trabalho é fazer com que eu te entregue o melhor produto possível para o seu cliente fazer um unboxing, para o seu cliente enviar de presente, para o seu cliente abrir e se sentir feliz. Essa é a nossa parada aqui. A nossa parada é fazer com que o seu cliente se torne feliz quando recebe um produto. E aqui, pessoal, todos os produtos serão produzidos, personalizados e enviados direto para o comprador. Sem a necessidade de nenhuma de você colocar a mão no estoque. Ou precisar ir em correio, ou precisar ir em costureira, ou precisar ficar batendo cabeça. Você só vai focar no que é mais importante para a sua marca. Que é você vender e fazer as suas campanhas de marketing. Fechar as suas parcerias com influenciadores. Vender através de catálogo para outras lojas que queiram revender o seu produto. Então, a Hotprint nada mais é do que a sua ferramenta para você poder trabalhar de forma tranquila de qualquer lugar do mundo. Desde que você tenha, nesse momento, um número brasileiro. Um número que comece com 55. Em breve, também, nós podemos... Nós vamos abrir para que você possa se cadastrar com outros números de qualquer outro país. Mas, por enquanto, nesse começo da nova jornada da plataforma Hotprint. Porque a gente já está há três anos validando essas ferramentas. Para que agora que nós acabamos de lançar a nossa última versão. Que é uma versão definitivamente pronta para ser escalável. Porque é uma ferramenta onde a gente cansou de ouvir tudo que vocês tinham para falar. Todas as dúvidas que vocês tinham. Todas as melhorias que vocês davam de ideias para a gente poder fazer modificação. Nós reunimos tudo isso dentro dessa última versão que nós lançamos há poucos dias atrás. Então, daqui para frente, todos os vídeos que você vai assistir. Serão a Elisa ensinando vocês a utilizar essa nova ferramenta fantástica. Que eu te garanto, ela é única no mundo, pessoal. Única no mundo por quê? Porque em qualquer lugar que você for. Ou as empresas personalizam só a frente ou só as costas de uma camiseta. Não personaliza a manga. Aqui a gente faz a manga. Tanto a manga do moletom quanto a manga da camiseta. Então, nós temos uma diversificação de produtos gigantescas. Só de moletom. Nós temos o moletom cropped feminino. Nós temos o moletom canguru. Nós temos o moletom careca. Nós temos o moletom três cabos. Que é o moletom mais pesado. Com frio mais intenso. Quando a gente fala de camiseta, a gente tem camiseta tradicional. A gente tem uma tradicional premium. Que é uma camiseta mais voltada para marcas. Qual que é a diferença de uma para a outra, Jefferson? A diferença é que um produto mais de entrada é um produto mais barato. Um produto mais voltado para uniformes. E a outra é um produto mais voltado para marcas. Com uma grande gama de cores. Sempre disponível. E também de tamanhos. Sempre com, no mínimo, até o GG ou XG. Só de streetwear oversized, nós temos três ou quatro modelos disponíveis. Fora outros produtos aí, como regatas, camiseta infantil e por aí vai. Então, a gama de produtos, ela é gigante para que você vença com a sua marca de fato. Então, essa é uma ferramenta única no mundo. Eu tenho certeza que você vai adorar. Você vai amar. Porque o nosso tratamento aqui é fazer com que você vença. Você venceu. Nós vencemos. Você teve qualquer tipo de problema. O problema passa a ser nosso também. Para isso, qualquer tipo de problema, basta você acionar o nosso time de suporte. Ele funciona de segunda a sexta. Das nove e meia da manhã. Até as 17h50, mais ou menos da tarde. Aos sábados, das nove e meia da manhã. Até as 13h. Então, pessoal, entenda o seguinte. Essa é uma ferramenta que nasceu exclusivamente para você, de fato, ter uma marca de roupa. Você aqui não vai ser tratado como um brinde. Ah, queria que colocasse uma caneca. Ah, queria que colocasse uma roupinha de cachorro. Não, pessoal. Aqui você realmente vai ser tratado como uma marca de roupa. Sempre nós vamos buscar os melhores produtos, definitivamente, os melhores produtos para que a sua marca seja reconhecida lá fora e em qualquer lugar do mundo. Porque em breve também você vai poder vender para qualquer lugar do mundo utilizando a ferramenta Hotprint. Nos próximos vídeos aí, nós vamos ensinar vocês, mostrando passo a passo, como essa maravilhosa ferramenta pode te ajudar a você ganhar dinheiro aí no conforto da sua casa ou, quem sabe, em qualquer lugar do mundo. Beleza, pessoal? Forte abraço. Eu volto daqui a pouco em algum dos vídeos, nessa sequência de vídeos que a gente vai estar mostrando para vocês como essa ferramenta maravilhosa pode ser usada pela sua marca. Um abraço. É nóis.